Vamos ver algumas passagens no Talmud sobre Resped. Resped significa elogio fúnebre. Se diz que isso também é uma mitzvah, assim como existe a mitzvah na prática de Gimilut Chesed, a prática de bondade, de acompanhar um funeral, de participar de um enterro, em seguida de consolar enlutados. Então parte desse ritual envolvia, envolve também até os dias de hoje fazer um respeito, tecer elogios à pessoa que faleceu. Então falando sobre isso, nós temos um tratado talmúrico que versa sobre essas leis Moed Catan 27b. Lá ele nos diz, trazendo um versículo de Jeremias, não chorem de forma excessiva pelo falecido. O que significa isso? Pelo visto há uma medida para isso. Isso é interessante. Será que pode-se estabelecer uma medida padrão para o sofrimento, pela ida de um ente querido, de uma pessoa próxima, mas nós encontramos na Alaha medidas para isso, como impondo até limites. Assim dizem os nossos sábios, Shloshah e Amim Leberhi. Três dias após o falecimento, os primeiros três dias são dedicados ao choro e prantos, a chorar a morte daquele que se foi. Beshival e Resped. Sete dias, é o chamado Shib, a semana de luto após o falecimento, são voltados para tecer esses elogios fúnebres, falar sobre a pessoa que partiu. Shloshim, depois nós temos até o Shloshim, o primeiro mês, leis de luto, quando fazem a barba, não cortam as unhas, ou não vestem roupas novas e passadas, etc. E, pois, para pai e mãe, existem leis mais extensivas de lutos que se prolongam até durante um ano inteiro. Mas, de qualquer forma, Mikanva Eilach, diz o Talmud, Mais do que esses limites, Deus fala para nós, Vocês não são mais misericordiosos pela alma do falecido ou da falecida, mais do que eu mesmo. Como que Deus dizendo, se eu estou falando para vocês, guardem três dias para os prantos e choros, Ou guardem sete dias de luto e elogios fúnebres, etc. Porém, não excedam e não exagerem demais no luto. Esse é o período estipulado para cada uma das práticas de luto, conforme nós encontramos no Talmud e na Al-Hah também. No Tratado Sanhedrin 11b, se conta que quando faleceu um sábio nosso, que era conhecido como Shmuel Akatan, Shmuel Samuel, o pequeno. Por que ele levava esse nome ou tinha esse apelido? Porque ele era uma pessoa extremamente humilde. E ele se tornava, fazia de si mesmo e de fato, de verdade, pequeno diante de todos, tão modesto e humilde que ele era. Quando ele faleceu, era um grande sábio, uma pessoa elevada, espiritualizada e também muito humilde. Quando ele faleceu, colocaram sobre o seu caixão, a chave da sua casa e o seu caderno de anotações. Por que fizeram isso? Porque ele partiu desse mundo sem deixar filhos, sem deixar descendentes. Ele não teve filhos. Veio Rabban Gamliel Azakim. Vieram sábios nossos da geração, daquela geração, para tecer elogios fúnebres sobre ele, sobre Samuel, o pequeno. Rabban Gamliel, o velho Rabeliezer. E assim disseram. Alzena Elifkot. Sobre uma pessoa assim, cabe chorar e prantear. Sobre gente assim, nós devemos realmente chorar e lamentar a sua ida desse mundo. Sobre gente assim, nós devemos guardar luto. Melachim, meitim, o manichim, kitrehem livnehem. Reis falecem e deixam sua coroa para os seus filhos. Ashirim, meitim, o manichim, osher livnehem. Os ricos, ricaços, morrem e deixam a riqueza e patrimônio para os seus filhos. Samuel, o pequeno, ele não deixou filhos. Todos os tesouros que ele tinha, do seu conhecimento da Torá, da sua erudição, das suas virtudes de caráter, todos os tesouros do mundo que ele possuía, ele levou consigo. Então, esse era o gesto simbólico, quando eles colocaram a chave e as anotações sobre o caixão, como dizendo, ele levou de lhe consigo tudo aquilo de bom que ele possuía, sem deixar aqui, porque ele não teve para quem deixar, mas eles destacaram as suas grandes qualidades.